Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O brasileiro, como é que é, vai aceitar ser chamado de mané, sai do sofá e vem pra rua. O brasileiro, como é que é, vai aceitar ser chamado de mané, sai da sua casa e vem pra rua. O brasileiro, como é que é, vai aceitar ser chamado de mané, vai aceitar ser chamado de mané, sai do sofá e vem pra rua. Se o Brasil vira Cuba, a culpa é sua. O brasileiro, como é que é, vai aceitar ser chamado de mané, sai do sofá e vem pra rua. O brasileiro, como é que é, vai aceitar ser chamado de mané, sai da sua casa e vem pra rua. Se o Brasil vira Cuba, a culpa é sua. Um, dois, selva, três, quatro, Brasil. Um, dois, selva, três, quatro, Brasil. Um, dois, selva, três, quatro, Brasil. SOS, forças armadas! E aí